Então, aqui eu queria deixar meus cordiais bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo Dizendo que eu estou aqui para falar a respeito do que aconteceu com a interrupção dos vídeos Não que eu estava doente, ou estava com depressão, ou que eu estava com qualquer outra coisa Eu só fiquei aborrecido, na verdade, com o que vocês fizeram comigo Porque hoje se percebe que as pessoas dão mais importância a conversinhas, a blá 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 Do que o verdadeiro conhecimento, do que a riqueza do saber Então, eu quero voltar agora, estou aqui para dizer para vocês que eu voltei Com a condição de que vocês aceitem o que foi proposto Porque quando, eu vou ser sincero agora, é franco, quando eu vou, quando eu vou lá na Alemanha, perdão Ela me esteve no tapete vermelho Quando eu vou no Japão, o presidente Kim Jong-un, não é isso? Me recebe na casa dele Quando eu vou no Canadá, se essa ideia, o Donald Trump me recebe na casa branca Eu almoço com eles lá Então, assim, no mundo todo, eu sou reconhecido Eu passei o tempo nas casas que eu tenho em Miami, nos Emirados Árabes, em Dubai Eu tenho algumas coberturas lá e tal Mas eu senti que o povo brasileiro precisa de mim E eu tenho que ter essa humildade de passar o conhecimento que eu tenho Só que eu não sou reconhecido Quando eu comecei a gravar, o presidente Lula Era, naquele momento, que estava governando o país Ele nunca me ligou para dizer assim Ô meu querido, quero agradecer a você, por você estar ajudando o povo Disseminando o seu conhecimento Queria chamar você aqui, para você vir tomar um cafézinho comigo Comer um pãozinho, uma bolachinha O Lula nunca me ligou Nunca me ligou A Dilma, que depois jogou o presidente Eu passava constantemente no Palácio da Alvorada Nem olhava na minha cara, eu não olhava Então, assim, o Michel Temer, que veio ser posterior Quantos pelados nós jogamos, senhor Quantos pelados nós jogamos Eu e o Michel Temer Porque esse campo de arranca-toco O time dele era arranca-toco Era rebenta nariz Então, era difícil A nossa época lá A nossa chuteira, para você ter ideia, era a mesma Ele era no reserva Que eu emprestar a minha chuteira para jogar Então, quando a pessoa está na posição É baixa Está no nível da gente Quando eu considero baixo Eu considero isso uma questão de De amizade Do que não tem interesse A pessoa está ali com você Mas depois a pessoa virou presidente Esquece, vira a cara Não está nem aí para você Não lembra dos tempos De antigamente Mas não tem problema não Só que quando eu saí do Brasil O Bolsonaro veio ser presidente Agora ele começou Querer perguntar Como é que eu estou Se eu já estou no Brasil Se eu voltei Se eu quero ser Se eu quero algum ministério Alguma pasta Para que eu vou querer pasta? A não ser pasta de nota De dente Pasta que tem as minhas partituras aqui Não vou querer nenhuma pasta De ministério não Então assim Eu quero Dar uma oportunidade para vocês Porque o que eu dei para vocês Vocês me retribuíram Sabe de forma? Me dando 18 mil seguidores 18 mil seguidores Vê se eu posso aceitar isso A população do Brasil hoje Era para estar 3, 4, 5 bilhões 18 mil Quantas pessoas tem essa cidade aqui O Edson De Canatinha Quantas pessoas tem aqui? 100 mil Eu tenho 18 mil inscritos no meu canal Eu tenho 18 mil É uma cidade pequena É uma cidade pequena Um distritozinho Um distrito Então assim Eu não posso aceitar isso Se vocês me levarem a sério Como eu estou levando agora vocês A gente vai conseguir muita coisa E eu quando mando os meus vídeos Você vai fazer o seguinte Você que já é inscrito Pode inscrever de novo Não pode? Faz muita conta Até 50 vezes Até 50 vezes Se inscreve De novo Manda os vídeos Para sua mãe Para sua tia Para sua avó Para sua bisavó Para o seu periquito Para o seu opagaio Para o seu patrão Para o seu chefe Manda para todo mundo Se não der certo essa oportunidade Eu vou embora do Brasil E não volto mais Eu tenho casa De férias de Noronha Eu vou para lá Vou para lá Não volto no Brasil mais Abre mão Abre mão Eu vou dar essa oportunidade Para outro país Eu Agora eu vou me apresentar Desculpa Eu não te apresento até agora Meu nome é Gerson Eu sou mais conhecido Como Gerson Gonçalves E para os íntimos É o mito Isso é para os íntimos Então assim Eu Sou cover Dos melhores Cantores do mundo Cover oficial Cover profissional Eu fui reconhecido Eu fui reconhecido Eu fui reconhecido pela FIFA Eu fui chamado Lá em Zurique Na Suíça Numa festividade Para me dar Essa conferência De cantor Oficial E profissional De cantor não É cover Profissional E oficial É uma instituição Futebolística Eu sei que é uma instituição Futebolística Mas foi a única Que me reconheceu Como cover Profissional A CBF Que no Brasil Reconheceu Gravadoras Famosas Como a Sony Eu não lembro mais Essas Som livre Não tiveram Essa humildade Essa humildade Talvez agora eu tenha Eu estou de volta No Brasil Talvez agora eu tenha Então assim Vamos Começar De novo Vamos começar De novo Se eu errei Lá no passado Se eu comecei Com o pé esquerdo Vamos começar Com o pé direito Agora E desculpa Por esse puxão De orelha Eu acho que Não foi tão Foi tão duro Assim Mas aqui Minhas desculpas E se inscreva Se inscreva Lá Ative O sininho Lá Para você receber Sempre Novos vídeos Valeu É nóis